Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu chamo-me Suzana Correia e eu hoje vou fazer esta maravilha aqui, vou fazer um ensopado de borrego. Se querem saber como é que eu faço esta maravilha aqui, se continuam a assistir o vídeo e damos ao passo a passo. Estava a comer e chorar por mais, então venham daí como é que eu faço o meu borrego, ensopado, ensopado de borrego. Então eu tenho aqui 6 dentes de alho, 1 cebola bastante grande, 1 raminho de salsa, 2 folhas de louro e tenho aqui 1 kg e 200 gramas de borrego. E agora vou colocar aqui na minha panela, para ir aproximadamente umas 100 ml de azeite. E vou começar a colocar o alho e a cebola, vou deixar aqui a lourar. E vou colocar aqui o alho, a cebola e vou deixar aqui a lourar. Já vos venho cá mostrar em seguida. Agora vou colocar o borrego. O raminho da salsa. 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 Vou colocar aqui uma colher de pimenta doce. E vou colocar uma colherzinha de pimenta. Este é misturado a pimenta branca. Liro de pimenta branca para pimenta branca. Um liquidificador para despedirar a pimenta branca. Pimenta branca. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora vou colocar 250 ml de vinho branco ou vinho rosé. Se tiverem branco, podem colocar branco. E agora vou deixar aqui 20 minutos. Em 20 minutos volto e vou-vos mostrar para colocar as batatas e acabar de fazer o nosso borrego. O tempo total de fazer o borrego é mais ou menos 1 hora e meia. Agora fica aqui durante 20 minutos. Mas vou pôr aqui no velório porque assim é mais fácil para mim. Já estive aqui 30 minutos, como vos mostrei, o nosso borrego. E agora vou-lhe meter as batatinhas que já tenho aqui lavadas e metidas em puros. Vou-lhe meter aqui as batatas. Vou colocar aqui umas pedrinhas de sal. Vou-lhe meter um raminho de hortelã. E vou colocar água para cobrir as nossas batatas. Este vou deixar aqui por mais 30, 40 minutos. E depois venho aqui mostrar-vos que ainda falta uma colherzinha de vinagre. Mas depois vamos confirmar se está bom de sal. E se temos que meter mais um bocadinho de sal. Agora vou deixar aqui o nosso ensopado de borrego tapar mais 40 minutos. As nossas batatinhas já estão cozidinhas. E elas vão-se desfazendo e o molho vai ficando assim grossinho. E está uma delícia. Este é o molho ensopado de borrego. E agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma colherzinha de vinagre. Assim. Agora deixo aqui mais 2, 3 minutos. Desligo-lhe a carne. Já se está a desfazer toda. E vou servir para vocês verem. Este é o ensopado de borrego. Espero que gostassem de estar aqui na minha companhia. Da minha receita. E já sabem. A receita não é minha. Mas sim a forma como eu faço aqui em casa. Então vamos servir o nosso ensopado. E aí E aí E aí E aí